Boa! Cheguei! Esses dias, eu tava... Esses dias, não. Esse dia, hoje, eu tava no mercado. E, de repente, eu me depar... Com isso, uma Coca-Cola sabor cereja. Aí eu pensei, eu tenho que experimentar, né? Aposto que a maioria das pessoas que viam ia querer experimentar, né? Ver como que é, se é bom, se é ruim. E, lembrando, eu não tô sendo patrocinado pela Coca. Só tô querendo fazer esse vídeo aqui pra... Né? Fazer meio. Aqui, ó. A Coca-Cola. Tá focando? Tá. Esse vídeo eu vou beber. Eu vou falar se é boa ou se é ruim. Muitas pessoas dizem que é ruim, mas... Eu vou ouvir. Aqui tá escrito, edição limitada. Então, é lógico que eu ia comprar. Ahn... O preço também tá meio caro, né? Essa latinha aqui também é meio fila. Parece aquelas garrafinhas... Garrafinhas, não. Latinhas daquele energético TNT. Ó. Vamos tomar. Ó o gás! Ó o gás! Ó o gás! O cheiro parece o meu. Não me diga! Peraí! Esse gosto familiar, hein? O que é que não é tão ruim? O gosto de chiclete. Será que tem um copo aqui? Eu vou pegar um copo pra mostrar, pra ver se eu decidi ter uma coloração diferente. Eu peguei. Eu peguei um copo. Parece que não. A coloração é a mesma. Hum... Espera aí que eu já volto. E é lógico que eu vou guardar de lembrança essa latinha. Primeiro eu lavar, né? Hum... Até que não é tão ruim. Desculpa. Minha mãe estava falando aqui. Que é ruim. Eu não achei tão ruim, não. Hum... Hum... E a nota é... De 0 a 10. A nota é... 6. É, porque... Muitas pessoas dizem que não é muito bom. Como eu achei bom, eu vou dar um 6, né? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Hum... Lembrando, não está sendo patrocinado pela Coca. Mas Coca-Cola, se você quiser patrocinar aí, não há mais ideia não. Fica no recado aí. Aqui, ó... Coca-Cola, sabor silêncio. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Curta a nossa página no Facebook. Se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. E... Tchau! Fui! Tchau! Tchau! Que merda, hein? Isso ficou muito estranho, né? Vou dar um tchau melhor. Valeu, galera! Tchau!